Então, olha que paz! Agora a galera toda partiu, isso aqui tava lotado Mas mesmo assim a gente arrumou esse pico aqui pra sentar Se espalhar, fazer o nosso piquenique Faltou a cerveja, mas a gente tá aqui batendo altos papos, admirando o visual Foi bom pra relaxar Que isso? O cara tava aqui O cara tava aqui Eu tô fazendo foto da mulher dele Ele simpí, né? Eu tô fazendo foto da mulher dele Tá bom? Tá bom? Ok? Ok? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Sem nenhuma vergonha Um sonoro E tipo assim não tá nem aí relax